Olá, eu sou Lília Ramadã. Neste vídeo vamos falar das regras para as contratações e gestão de suprimentos no âmbito da administração pública. As empresas do setor privado compram materiais e serviços dos fornecedores que elas julgam mais convenientes. O setor público, por sua vez, necessita realizar o que chamamos de licitação para a contratação. Existe, porém, um ponto de conversão entre o setor público e o privado, que é a escolha da proposta mais vantajosa para a instituição. A licitação destina-se a garantir a observância dos princípios constitucionais, que quando infringidos, implicam a nulidade dos atos ou contratos e a responsabilização de quem eles tenham dado causa. O edital é a lei interna da licitação, cujo procedimento requer uma série de requisitos que devem ser estabelecidos passando a ter efeito legal e devem ser rigorosamente seguidos pelos participantes, inclusive pela própria administração pública. Vamos ver agora como funciona esse procedimento. Primeiramente, deve ser escolhida a modalidade de licitação, que é a forma específica de conduzir o procedimento licitatório, em que o valor estimado para a contratação é o principal fator de escolha. As modalidades de licitação estabelecidas são concorrência, tomada de preços, convite, leilão, concurso e pregão. Lembrando que este último é uma exceção à regra, uma vez que não está limitado a valores e sim à definição quanto ao objeto licitado. As modalidades são distribuídas em função do valor da seguinte forma. Concorrência é a modalidade de licitação destinada às contratações de maior valor e complexidade e que apresenta o procedimento mais completo dentre as demais. A tomada de preços é a modalidade de licitação destinada às contratações de médio vulto, enquanto que o convite é a modalidade de licitação destinada às operações de pequeno valor, caracterizando-se pela simplificação de procedimentos e pela realização entre interessados do ramo de que trata o objeto da licitação, escolhidos e convidados pela própria administração. Já o pregão é a licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, presencial ou pela internet, por meio de apresentação de propostas e lances sucessivos. O pregão caracteriza-se pela agilidade nos procedimentos licitatórios, que se origina na redução dos prazos de publicação e de recursos, na desburocratização dos procedimentos e na análise dos documentos de habilitação apenas da melhor proposta classificada. Assim, a partir do momento em que é publicado o edital, o pregão é a modalidade que consome menos tempo e é, atualmente, a principal forma de contratação para o governo. Assim, a lei estabelece como regra a licitação para administração pública. No entanto, apresenta exceções. São os casos em que a licitação é legalmente dispensada ou inexigível e em que temos, portanto, a compra direta. O adiantamento é um processo especial de realização da despesa público-orçamentária através do qual o numerário é colocado à disposição do funcionário ou servidor a fim de dar-lhe condições de realizar pequenos gastos que não possam ser realizados pelos trâmites normais. Devem ser despesas eventuais que exijam pronto pagamento em espécie ou despesas de pequeno vulto, cuja soma anual não ultrapassa o limite de R$ 8 mil estabelecidos para a regra de dispensa de licitação. O Estado de São Paulo possui para adiantamentos a opção de utilizar o cartão de pagamento de despesas, mas é importante lembrar que cada servidor não pode ter mais de dois adiantamentos em aberto sem a prestação de contas. Para qualquer um desses casos, é essencial ter em mente que é necessário planejar para comprar. O controle de estoques precisa ser gerenciado para as compras serem programadas com antecedência, pois nenhuma compra poderá ser feita sem a devida a caracterização do objeto e indicação dos recursos orçamentários. A lei de licitações determina que as compras, sempre que possível, deverão atentar ao princípio da padronização. Dentre os critérios para definir essa dimensão estão a qualidade, a performance, a quantidade e o valor. Ao final do procedimento de padronização serão escolhidas determinadas características e atributos técnicos indispensáveis à contratação. A lei não admite a preferência por uma marca determinada, em razão de prevalecer o princípio da igualdade entre os fornecedores. Portanto, é muito importante que se especifique muito bem o objeto em questão. A especificação é a descrição de padrões que englobam os detalhes do produto ou serviço que vão ser entregues pelo fornecedor e dizem respeito à durabilidade, eficiência, textura, forma, dimensão, entre outros atributos. A especificação tem o papel de uniformizar a linguagem entre o comprador, fornecedor e demais pessoas envolvidas no processo, tornando possível uma competição com igualdade de condições. Ela facilita ainda a cotação do comprador e a elaboração da proposta do fornecedor. Afim de facilitar esses processos, a administração pública foi criando documentos, normas e procedimentos que englobassem algumas de suas principais necessidades. O catálogo de materiais e serviços, por exemplo, estabelece um processo padronizado para identificação, especificação, classificação e codificação, produzindo uma linguagem única para o entendimento das unidades envolvidas. O catálogo facilita ainda a comparação de preços praticados, coibindo o superfaturamento nas aquisições e, consequentemente, trazendo economia para o Estado, além de simplificar a localização e consulta de bens e serviços. A soma de todas as características irá formar uma especificação completa do item de material ou serviço. A unidade de medida, a embalagem e a capacidade são especificações imprescindíveis para estabelecer o preço unitário do material. Para a aquisição de um material simples, como café, por exemplo, a compra pode ser realizada de várias formas. A partir da especificação, inicia-se uma pesquisa de preços para demonstrar que o preço praticado está compatível com os valores de mercado. A pesquisa tem também como finalidade fundamentar a reserva dos recursos orçamentários para atender a despesa e enquadrá-la na modalidade de licitação adequada. Trata-se de um procedimento fundamental, uma vez que serve de referência para a negociação do pregoeiro e subsidia a aceitação do preço ofertado pelo fornecedor. Uma das áreas que mais se modernizou nos últimos anos foi a área de compras públicas. A tecnologia da informação facilitou os processos ao padronizar e uniformizar procedimentos, permitindo otimizar as atividades nos serviços públicos através da desburocratização dos processos administrativos, da ampliação das oportunidades de compra por parte do governo, da redução dos preços nas aquisições de bens e serviços e do aumento da transparência e controle. Vários sistemas foram desenvolvidos para este fim, sendo um dos principais a Bolsa Eletrônica de Compras, a BEC. O sistema BEC-SP tem por objetivo a negociação de preços de bens e serviços adquiridos pela administração pública por meio de procedimentos eletrônicos, permitindo ampla competitividade e igualdade de condições de participação para todos os seus usuários. Existem diferentes formas de negociação eletrônica na BEC. A dispensa de licitação, o convite e o pregão eletrônico. Cada um desses procedimentos de compras operado pelo sistema BEC-SP é regulamentado por decreto e resolução estaduais. Uma vez aprovado o orçamento, os recursos orçamentários e financeiros são distribuídos aos diversos órgãos. Cada órgão do governo do Estado, de acordo com suas necessidades, determina o que precisa ser adquirido ou contratado. Devido a regras existentes no setor público, é obrigatório que seja feita uma licitação para a contratação. Bom, espero que essas etapas e a importância de cada uma delas tenham ficado bem claras para você. E lembre-se, o planejamento nas compras, bem como a sua gestão, é fundamental para o sucesso da execução orçamentária. Muito obrigada e até a próxima vez. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho